As unidas e as unidas, estou chegando agora do Batistão e uma notícia extremamente triste para dar para a Associação Desportiva Confiança. Infelizmente, o nosso time vai jogar sem o seu torcedor. Foram disponibilizados pela Secretaria de Esporte, três homens. Um para o sócio-torcedor, o outro para a Torcida Jovem e o outro para a Torcida Trovanzi. Inexplicavelmente, o ônibus da Torcida Trovanzi não apareceu. Não apareceu. Apareceu o ônibus do sócio-torcedor e da Torcida Jovem. E aí a Torcida Trovanzi, inconformada, e isso a gente compreende, disse que não sairia nenhum ônibus se não saísse também o da Torcida Trovanzi. A gente não sabe quais foram os motivos que levaram a não ter esse terceiro ônibus. Eu sei que alguns membros da Torcida Trovanzi, não sei dizer quantos, se foi um, se foi dois, se foi três, não sei, mas revoltado com aquela situação, furou os pneus dos ônibus que estavam ali parados. A direção da empresa, quando soube, anulou a viagem. Anulou a viagem. Ou seja, o Confiança vai jogar sem os torcedores, vai ficar apenas aqueles que foram de avião. Nenhum ônibus vai seguir o time. É lamentável, eu não quero colocar a culpa na Torvanzi, não quero colocar. Eu acho que aqueles torcedores que fizeram isso, fizeram na hora da raiva, da revolta, entendeu? Eu não quero colocar a culpa neles. Eu acho que o culpado é a Secretaria de Esportes. Como é que você coloca para sair de um mesmo lugar a Torcida Jovem, a Torcida Trovanzi e os sócios torcedores? Gente, é a mesma coisa de você chegar e chamar uma raposa para um galinheiro. É a mesma coisa de você chegar e acender um cigarro em um campo de pólvora. Não está vendo que isso não vai dar certo? Eu queria só saber uma coisa. Foi burrice ou foi premeditado? Porque se foi burrice, o que é que um burro está fazendo na Secretaria do Esporte? E se foi premeditado, então aí vai ter que abrir uma siligância. Porque do mesmo jeito que foi apenas pneus furados, poderia ter sido uma briga generalizada entre duas torcidas de um único clube. de um único clube. Rapaz, olha, você sabe qual é o problema desse país? Eu vou dizer qual é o problema desse país. O problema desse país é que o ministro, eu já vou falar em uma coisa ampla, tá? Não é uma coisa localizada apenas no Estado do Sergipe. Vou falar do Brasil. O problema desse país é o seguinte. O ministro da Educação deveria ser um professor. O ministro da Saúde deveria ser um médico. Entendeu? Não. Os ministros são políticos, viciados na política e na maneira errada de governar um país. E o nosso Estado apenas reflete aquilo que está na política. Central. Ou seja. Bom, colocam pessoas que só entendem de política para mexer com futebol. E futebol é paixão, amigo. Futebol é que nem andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você não esquece mais. Mas se você tem medo, se você não sabe andar de bicicleta, você vai cair o tempo inteiro. O plantão fica por aqui, entendeu? É extremamente lamentável que o Confiança, que é o único time que carrega aqui nas costas. É tipo um pesa. E como pesa. É o time que carrega nas costas o futebol sergipano. É o que carrega nas costas o nome desse nobre Estado. Pô, é pequeno, mas é grande. É pequeno, mas é rico. Mas é só o Confiança que carrega nas costas. Mas a gente recebe cada lombada, velho. É cada porrada. Se Deus for justo, Confiança vai subir. Mas não por causa de um secretário de esporte. Não por causa de pessoas que administram o nosso Estado. É o Confiança contra tudo e contra todos. Eu nunca vi igual. A Prefeitura não ajuda o Confiança. O Governo do Estado não ajuda o Confiança. Ninguém ajuda o Confiança, cara. A não ser seu torcedor e seus empresários que são torcedores. É deprimente, cara. É deprimente. Agora, bonito, sabe o que é? É se por uma casa a gente mete 3x1 lá e a gente vai para a Série B. Aí, meu amigo, segunda-feira está cheio de político. Com a camisa do Confiança. Dizendo que é Confiança. Que é Confiança desde pequenininho. Olha, meu amigo. Vá tomar naquele lugar, viu? Vá tomar naquele lugar. O time do Confiança e o torcedor do Confiança, principalmente, merece respeito. Respeito esse que vocês nunca tiveram. Por hoje chega, porque eu já estou por aqui de sacanagem. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.